Recado pra vocês direto aqui da Uber, então prestem muita atenção, porque esse recado vale muito a pena. A Uber tem uma novidade, porque vai agora começar a ministrar workshops aqui na loja, no sábado, não é? Não são todos os sábados do mês, provavelmente vão ser um por mês, com vagas limitadas, pra você conhecer melhor o seu biotipo e o que fica melhor pra você. É uma verdadeira consultoria, não é, Alia? Sim, Carmen. E tem vagas limitadas, que são no máximo duas pessoas, então vai ser bem direcionado, sabe? Pra cada pessoa vai poder a gente analisar o biotipo e dar as melhores dicas e as experiências que a gente também tem na loja. Então vai ser bem proveitoso. E com a bagagem de informações que essas duas têm, gente, vai ser muito proveitoso e a gente sai muito mais segura depois do workshop e a gente faz compras muito melhores, não é? Sim, e é oportunidade daquelas pessoas que quando vêm comprar, às vezes estão com pressa e querem informação, ali ela vai ficar um tempo disponível. Só num sábado, não é? O primeiro vai ser quando, Alia? Dia 27, das 3... Dia 27 de julho. É, das 3 da tarde às 6 da tarde e com essas vagas limitadas, todas essas informações nas nossas redes sociais. Então, ó, venha participar dessa tarde super agradável com as meninas aqui da Uber e aprender muito sobre você mesmo, pra poder se sentir muito mais segura, fazer compras muito melhores e ficar com autoestima lá em cima. E hoje nós vamos falar de roupas quentinhas pra quem vai pra lugares frios. Tá sério, Alia? Sim, e confortáveis também, não é? Isso. O que que temos, Alia? A gente separou essa aqui que é tipo uma túnica, tá? Ah, que linda! Olha que graça. Aham, com uns bolsinhos, tá? Olha que graça, gente. Eu acho que eu usaria até de vestido. Mas vai ver que não ia ficar bonito de vestido. É um amor, eu acho que... Não é que não é muito alto, fica perfeito. E aí pra tapar assim o pescoço, pra ficar mais quentinho uma mantinha e essa calça de suéte. Com bastante elastano. Vai até um tênisinho aqui, uma bota que fica bonita, né, Carmen? Ah, adorei. A ideia é juntar o conforto com alguma coisa que tu possa ficar bem arrumada. Ai, que lindo isso aqui, hein? Aqui também tem bastante, ó, é uma malha. Não, e essas calças de vocês, até no cabide elas ficam lindas, né? É verdade. A minha essa aqui veste tão bem, tu não tem ideia. E esse moletom, que tem esse detalhe aqui que é um veludo, né? E a malha embaixo. E ele é bem quentinho, gente. Bem quentinho. Bem quentinho, é uma malha mais grossinha, né? Aqui a gente colocou esse abriguinho, fez bastante sucesso. Essa a gente teve que pôr. Ah, e ele é lindo. Ele é lindo. E é muito usável, né, Carmen? Olha aqui, ó. Eu tô com uma calça que lembra essa aqui hoje. E ela vai tanto com tênis, como depois tu usa até com escarpão, que fica lindo. Fica lindo, fica lindo. Veste muito bem. Não, tá lindo. E a gente colocou uma basiquinha com uma cor mais forte por baixo. Ele é conjunto ou são peças separadas? São peças separadas, mas eu acho legal ter um conjunto. Ó, aqui a gente colocou também. É um blazer, mas como ele é neoprene, ele é bem... Não, e o que esquenta neoprene. É, e é bem confortável, né? Olha essa blusa que linda mistura de cores, Carmen. Bem misturadinho, tá linda. Aí a gente colocou com essa calça. Que tá tão linda quanto, né? Também é uma roupa que fica bonita com um sapato mais arrumado ou com esportivo. Aqui a gente pegou uma jaquetinha que ela tem a manga morcego. Olha que linda. Olha que diferente. Bonita, né? Olha que linda bonita e bem quentinha, não é? É, daí toda cinza, né? E daí dá pra brincar com os lenços, mantos, corredos, não é? Foi a ideia. E por último, a gente vai mostrar que a gente tem... Olha, os casacos de lã. Linda, né? Linda. Os casacos tem caramelo, tem preto, tem beige, tem esse tom. Não, e tem casacos lindos, gente. E daí a gente colocou pra uma cor mais forte parte. A casaca é uma quebrada, né? A gente gosta dessa mistura. É isso hoje. É isso? E tem muito mais, porque a loja Uber tem muito mais roupas. São muitas araras pra mulheres de todos os estilos que vêm a ser do 44 ao 54. E não esqueçam do workshop. Entrem pra se informar e participar desse momento tão bacana com as gurias. Carmen, só mais uma última dica. A gente tá com uma arara com 50% de desconto à vista e 30%. Tem umas peças bem boas. Até porque as liquidações das gurias não é com aquilo que sobrou. São peças, assim, ó, que a gente usa mesmo. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E nós queremos você aqui.